Oi, pessoal! Hoje nós vamos estar fazendo uma capa para iPhone em forma de corujinha. Então, ó, aqui a parte de trás, onde fica o fecho, e a parte das asas, e aqui a parte da frente. A gente coloca e fecha aqui no nosso botãozinho. Vamos dar início, então? Nós vamos estar usando várias cores da linha Anne. Você pode, inclusive, estar trocando as cores aí e colocando aqui as cores que você mais gosta. Vamos dar início, então? Então, a gente começa aqui pela parte de baixo aqui do nosso porta-iPhone. Nós vamos estar fazendo aqui 18 correntinhas. Ele vai ser trabalhado aqui, a base dele, toda em meio ponto. Aqui a gente já fez as 18 correntinhas. Aqui nós vamos estar contando e pegando na quarta correntinha. Vamos circular todas as correntinhas aqui, até estar chegando na última correntinha, pra gente estar fazendo a volta e dando início, assim, já a nossa capinha, onde ela vai subindo até a gente trocar aqui a nossa Anne Rosa pela Anne Verde. Se você tem um celular menor e quer fazer também a capinha pro celular, é só você estar colocando aqui as correntinhas no início do seu celular, na base aqui embaixo, e estar contando quantas correntinhas que vai dar a largura dele. E assim você vai estar fazendo. Geralmente são 14, 15 ou até 16 correntinhas, mas dá mais ou menos essa faixa, assim, pro celular. Aqui a gente já vai caminhando, então, pros últimos pontinhos. Ó, chegamos no último ponto. O que que nós vamos estar fazendo? Nós vamos pegar, fazer mais um ponto aqui nesse mesmo ponto, onde vão ficar dois meio pontos nessa última correntinha. E já vou contornar, ó. Eu venho lá pro meu próximo ponto, seguindo a carreira. Contornei, eu não quero dar muita abertura mesmo, ele vai ficar bem fechadinho, então, são só dois pontos aqui na minha curvinha. E agora eu vou prosseguir assim, fazendo aqui até o final da minha carreirinha, meio ponto. E aqui nessa última correntinha, que na primeira correntinha que a gente fez, última desse lado da carreira, eu vou estar colocando aqui, vão ficar duas juntas, e vou estar unindo aqui com um ponto baixíssimo. Vamos terminar a carreirinha de meio ponto, então. Continuando aqui, terminamos a nossa primeira carreirinha. Agora, nós vamos estar fazendo duas correntinhas. E vamos só estar contornando toda a nossa carreira aqui em meio ponto. Agora, eu não vou aumentar, nem diminuir nenhum ponto. Nós vamos contornar a carreira, fechamos com um ponto baixíssimo, vamos para a terceira carreira, contornamos em meio ponto, fechamos com um ponto baixíssimo, isso em carreiras circulares. Aí, nós vamos estar fazendo igual aqui no nosso modelo, ó. Nós vamos estar contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze carreiras aqui na cor rosa. Depois, nós vamos estar voltando para já começar a parte verde. Vamos fazendo, então, circulando as carreiras, fechando com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, a nossa capa já vai tomando a forma, subindo aqui por doze carreiras. Vamos lá, então? Então, Terminamos aqui, então, a parte rosa. Ela fica assim, em carreiras circulares. Agora, onde que ela já está chegando aqui? Agora, nós vamos estar fazendo a parte verde. São sete carreiras com a Anne na cor verde, onde nós vamos circular da mesma forma no meio ponto, para a gente chegar aqui já ao final, para a gente ir, então, para os detalhes, como olhos, nariz, a asa, fazer o acabamento aqui em cima da parte do fecho, e depois a gente vai estar aplicando. Vamos lá, então, fazer as nossas sete carreiras na cor verde. Agora, nós vamos estar fazendo, depois aqui da nossa base, da nossa capa já pronta, nós vamos estar fazendo os olhos, que é feito, então, na linha Anne, na cor branca. Vamos estar fazendo cinco correntinhas. Unindo, formando a nossa argolinha inicial. Vamos subir mais três correntinhas, e vamos estar colocando aqui dentro da nossa argolinha, 20 pontos altos, já contando com as três carreirinhas iniciais. Um, dois, quatro, cinco, seis, e assim, até completar os 20 pontos, e a gente unir aqui com um ponto baixíssimo, e o nosso olhinho ficará assim, pronto para ser aplicado. Vamos terminar o nosso aqui, colocando os 20 pontos altos, e unindo com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos estar fazendo a nossa asa da corujinha, que ela é assim, redondinha, ó, que ela passa para frente e para trás da capinha. Iniciamos com cinco correntinhas, unimos, formando aqui uma argolinha inicial, e vamos estar colocando nessa argolinha aqui, 20 pontos altos, já contando com as três correntinhas iniciais que a gente subiu para formar a nossa carreirinha. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, e vinte. Prontinho. Agora, nós vamos estar unindo aqui, na nossa terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos ficar, então, já com essa primeira carreirinha, que é a carreirinha aqui, ó, inicial da nossa asinha. Agora, nós vamos estar subindo quatro correntinhas. e vamos estar fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, só que entre eles, ó, a gente coloca uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. assim, nós vamos fazendo, circulando toda a nossa carreira. Um ponto alto, uma correntinha. Na próxima carreirinha, nós já vamos terminar a nossa asinha, que vai ser a carreirinha do biquinho, que forma essas ondinhas, dando um acabamento mais bonito para a nossa asinha. Vamos continuar contornando, então. Um ponto alto... E uma correntinha. Um ponto alto... E uma correntinha. Assim, a gente dá a abertura para a nossa asinha, que é redonda, e ela fica bem retinha para a gente estar aplicando na nossa base, então, da nossa capa. Aqui. Já vamos para os últimos pontos, onde a gente vai estar terminando aqui a nossa segunda carreira, e aí a gente vai ficar só com o biquinho mesmo faltando para a gente já ter a nossa asinha pronta. Prontinho. Unimos aqui, fizemos toda a volta, e aqui nós vamos estar unindo, ó, com um ponto baixíssimo. Então, a nossa asinha fica assim. Agora, nós vamos fazer esse biquinho em volta. A gente levanta duas correntinhas, faço um ponto alto aqui dentro do intervalo. E vou estar unindo com um ponto baixíssimo bem onde a gente fez o nosso ponto. Novamente, duas correntinhas, um ponto alto no intervalo, e um pontinho baixíssimo bem no ponto. Novamente... Vamos lá, então, começando o nariz da corujinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Duas laçadas na agulha, e vou estar pegando na minha quarta correntinha. Uma, duas, três, quarta correntinha. E vou fazer o ponto altíssimo, que é feito com duas laçadas. Novamente, mais um ponto altíssimo, duas laçadas na agulha, e faço todo o ponto. E vou descendo aqui a carreira. Um ponto alto agora, mais outro ponto alto. Então, fica assim, dois pontos altíssimos, dois pontos altos, um meio ponto, um ponto baixo, e um ponto baixíssimo. finalizando aqui a pontinha do meu nariz. Vamos lá novamente, então? finalizando aqui a pontinha do meu nariz. vamos lá. E aí vamos lá.